As vacinas contra o vírus H1N1 chegaram à rede municipal de saúde. Os grupos prioritários começam a receber a dose nesta sexta-feira. Josilene trouxe a filiada Camila de um ano ao Cais Novo Mundo. A menina está gripada, mas a madrinha está feliz por saber que ela vai ser vacinada. Uma notícia muito boa, porque eu espero me preocupar com ela. Ela está um pouco ingripada. Seu Antônio tem 74 anos de idade e faz parte do primeiro grupo a receber a vacina. Ele disse que vai levantar cedo para ser um dos primeiros a receber a dose. Cedinho, se Deus quiser. As vacinas estão armazenadas nessas câmaras frias na Secretaria Municipal de Saúde, entre 2 e 8 graus abaixo de zero. Cada região da cidade tem um representante por buscar as vacinas e distribuir entre as unidades de saúde. Genilto é técnico de enfermagem. Ele veio buscar as doses para o Distrito Sudoeste, que abrange o Cais Novo Horizonte, os centros de saúde do Parque Anhanguera, Vila Mauá, Real Conquista, Vila União e outras tantas unidades. Recebi essa função aqui, de estar vindo buscar as vacinas e entregar nas unidades da região Sudoeste. E a partir de sexta-feira já vai estar começando a campanha. A Secretaria Municipal de Saúde já recebeu cerca de 190 mil doses da vacina contra o vírus H1N1. Até a próxima segunda-feira, outras 27 mil doses devem chegar até a Superintendência de Vigilância em Saúde. Vacinas suficientes para atender o primeiro grupo, que é formado por idosos, profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas. Nós estamos separando por grupos justamente para diminuir essa grande demanda de uma vez só. Então, nessa primeira semana, que vai do dia 13 de abril ao dia 20 de abril, nós estaremos vacinando portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde e idosos. Então, a gente pede que os idosos, esses grupos, eles se dirigam às unidades. O segundo grupo começa a ser vacinado de 23 a 27 de abril. São crianças, grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Mas atenção, os pais e responsáveis por crianças devem apresentar um documento comprovando que a criança tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias. De 30 de abril a 11 de maio é a vez dos professores. É preciso apresentar um contra-cheque para poder se vacinar. De 14 de maio a 1 de junho, a vacina fica liberada para todos os grupos citados. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a vacina não imuniza 100%. Ela apenas evita a forma grave da doença e a morte. Existem doenças respiratórias fatais que essa vacina não protege, como a metapneumovírus, uma doença respiratória que tem matado pessoas e que não existe vacina no país. O fato também de receber a vacina não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos. Ela tem uma eficácia boa, que vai diminuir, mas nós temos outros vírus circulando que não estão na vacina e que não tem vacina para eles, que as pessoas precisam se prevenir. Lavando as mãos, usando lenço de papel tossir e espirrar, evitar grandes aglomerações de pessoas. Então, mesmo quem recebeu a vacina deve tomar essas precauções de forma contínua.